Caminho de Simão, vai para trás para Tiago, pode jogar para o Meirelles, vai desbarcar-se para o Meirelles, para o Meirelles, vai de GOLO! É GOLO, É GOLO, É GOLO! É GOLO a Portugal e a Meirelles! É GOLO, obrigado, 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 Meirelles! É GOLO a Portugal! Dobrou, dobrou o cabo da mão expressa agora o Meirelles e apirou para o fundo da baliza! Obrigado, Meirelles Dias! Obrigado, português, dobrado, o cabo da mão expressa! É GOLO, É GOLO, É GOLO, É GOLO, É GOLO, É GOLO, Obrigado, Meirelles! GOLO! GOLO! Miguel, ter acordamento vai aparecer, Meirelles outra vez, peitaça, o Galmeida! Outra vez, Meirelles, abertura, Simão, atira! Já lá bora! 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 Simão, 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 Simãozinho! É meu! É teu! É nosso! É do Portugal! GOLO! 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 De Portugal! Portugal, o Galmeida vai atirar! GOLO! É o de Portugal! O que vai dar? Gol, 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 gol. Jalamara! Jalamara outra vez! Almeida Ronaldo está isolado, extrema esquerda pode devolver Almeida, olha o 4, cruzamento, tirou Tiago, atira a gola! Jalamara! Jalamara, Jalamara, Jalamara! Tiago! Portugal, Portugal, Portugal! Goal! É o do Portugal! Lianzen! Goal! E vai 5! La Marita! Já lá bora! Já lá bora! Goal! É o do Portugal! É meu! É teu! É nosso! Já lá vamos! Miguel Veloso! Ronaldo! 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 Goal! 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 Já lá bora! A meia dúzia mais barato! Cristiano! Abraçado! Por entre risos, por entre sorrisos! Eu! they all! 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 É vosso, é nosso É de Portugal E vão sair A bola para o Alianzer, pode soltar, soltou Veloso, recebe, tira, cruzamento, grande área Cabeça do Thiago E vão sair Já na bola Portugal, 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 Portugal É do meu país 7 7-0 Thiago Misa Que dole anda 8-0 8-0 8-0 11-0 11-0